Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast, e no episódio de hoje, a tão desejada entrevista com Alan Schwann. Tudo bem, Alan? Tudo tranquilo. Fala, pessoal, beleza? Grande honra estar com o grande urro e o Felipe, do investidor descentralizado. É um super prazer estar com você aqui, cara. Bom, Alan, conta um pouco pra gente, assim, a sua trajetória que te levou até chegar ao Bitcoin, que são coisas que nem todos conhecem. Conta um pouquinho pra gente. Vou fazer um resumo bem rápido, até pra não ficar meio maçante, até porque várias pessoas fizeram essa pergunta. Quem quiser algo mais aprofundado, acho que eu consegui elaborar bem no podcast do 21 Milhões, do João Grilo, que é bem legal, tem várias entrevistas, tem várias personalidades bitcoins aqui do Brasil, é que é muito interessante falar o João Grilo. E, basicamente, uma história com Bitcoin foi em 2015. Cheguei a pegar também até a quebra da falida Mountingox, que eu jogava muito, tinha os jogos online que eu jogava, e eu queria ganhar dinheiro na época também, porque pra você comprar alguns itens no jogo, você tinha que ter dinheiro pra ficar trocando. E aí eu, puxando sempre sites de tecnologia, acabei me deparando com o Bitcoin, notícias sobre o Bitcoin. E, a partir disso aí, eu me fascinei logo pela moeda em si, toda a... O Arca Bolsa, porque, ao mesmo tempo, eu também estava estudando sobre libertarianismo, conservadorismo, as ideias do professor Alago de Carvalho, que foi no ano 2013 que começou o boom do libertarianismo aqui no Brasil, o anarcapitalismo, de modo geral, e em especial as ideias da escola austríaca, lá que era o... foi no não os 20 centavos, né, que acabou se transformando em várias subgrupos, várias bolhas ao mesmo tempo. E a bolha libertária começou a se formar e ficar bem coesa, não sei se você se lembrou dessa época aí, 2013, não era pelos 20 centavos, acabou sendo uma confusão naquele tempo ali. Tinha acabado de entrar, sem entrar na faculdade também. Eu lembro dos protestos, até porque era geralmente caminho de volta da faculdade, eu estava no mestrado, mas eu não cheguei a acompanhar o libertarianismo nesse ponto. Eu acompanhei a retirada da Dilma, enfim, tudo como foi, mas especificamente o movimento, principalmente na época, infelizmente, a gente nem sonhava no que era Bitcoin, né, mas é... É uma visão interessante, né? Então, assim, você foi... os jogos te levaram ao Bitcoin, né? É, e também o libertarianismo, eu creio que, pra mim, o Bitcoin ficou muito claro devido ao ideal libertário em cima dele, né, e ao mesmo tempo a escola austríaca, porque ele tem a filosofia libertária, e ao mesmo tempo tem a parte econômica, né? E juntando ao conservadorismo, você junta as três vertentes, você consegue entender o Bitcoin, e também porque a quarta vertente, que era a área de tecnologia, gostava muito da parte de tecnologia, era sempre acompanhando as novidades. E pra mim, eu entendi logo de cara o que era o Bitcoin, que não era simplesmente algo puramente tecnológico, nem puramente econômico. E o primeiro livro que ia ser lançado foi do Fernando Urich, o dinheiro, a moeda na era digital. Isso, é. Que era puramente mais econômica. Que tinha lá a teoria da regressão de Mises, vários conceitos de escola sec, que às vezes, pra poucas pessoas, eram intragáveis, né? E aí eu consegui entender a minha... Eu tive a oportunidade de entender o Bitcoin no prisma do... contexto e o problema ao qual ele servia. Que era a visão econômico-social, né? Alinhada a todos esses estudos que eu vinha... que eu vinha... que eu estava estudando. E pra mim foi algo muito natural. Desde o início eu já entendia o que era Bitcoin, sobre as altcoins. Por eu ter gostado de tecnologias, eu me simpatizei com as ideias das altcoins, outras alternativas, mas ao mesmo tempo também eu fui apresentado a... Nada que existe nas altcoins, são novos, frutos, mas sim o fruto de... dos chamados dos BIPs, né? Dos improvement proposals, que a maioria dessas altcoins, os BIPs que não foram implementados no Bitcoin, algumas delas fizeram os forços do Bitcoin, né? Tinha lá a Namecoin, a Litecoin, as várias outras moedas que surgiram logo. Quem quiser acompanhar o Market Cap lá das moedas do histórico, é só botar lá no CoinMarketCap, tem uma parte de histórico. Você pode ver quem eram as moedas da época, se você botar no 2013, 2014, 2015, você consegue ter uma noção, basicamente. E aí você entendia o que e porquê dos tantos fortes do Bitcoin. E eu entendi o ético mesmo do próprio Bitcoin, né? Que as pessoas não são maximalistas por acaso, né? Existe alguma coisa, principalmente a galera mais antiga, que acompanhou todo esse background, que foi o que aconteceu. Você levou num ponto interessante sobre o maximalismo. Historicamente, a gente critica não o maximalismo do Bitcoin, mas o maximalismo per se, né? De qualquer coisa. Porque a gente tem maximalista de Monero, de Ethereum, que a coisa chega a ser até engraçada, né? É, de Ethereum chega a ser engraçado. Como, assim, a gente critica pelo ponto de nós não temos todas as informações como indivíduo para poder afirmar que, categoricamente, que uma coisa vai ser e ela é como verdade. creio que entra até numa parte de filosofia, no sentido de nós não temos todos os instrumentos necessários para enxergar a verdade. Como você vê a possibilidade de não estar certo? Como é se isso pesa na sua consciência ou não, como a gente acredita que Bitcoin realmente é uma excelente solução, mas ele pode não ser a única. Como você vê essa possibilidade de não estar certo? Na verdade, primeiramente, a verdade é absoluta, né? Não vamos querer ficar relativizando certos mil de coisas, até porque isso aí é muito perigoso. Sim. Tem um celular do pessoal da pós-verdade, que a galera começou a inventar, né? Que existe algo para além da verdade. Mas a verdade, como os grandes filósofos e até conceitos bíblicos, desde o que o mundo é mundo, a verdade é absoluta, né? E a mesma coisa quando a galera começa a estudar o libertarianismo, que existem aqueles libertins, né? Que a galera que só fica... Eu já ouvi, já gostei, no estudo a fundo, existem os idealistas, né? Que seja um idealista de Monero, seja um idealista de Ethereum e tal, tem os idealistas de Bitcoin que... E... Você não sendo uma criança mental para ficar tratando certos tipos de assuntos, porque acaba tendo um ruído no meio do processo. Mas... Eu tenho uma plena noção, desde a minha experiência dentro do Bitcoin, e como o Bitcoin vem sendo desenvolvendo, que eles... O efeito Linde, o efeito Rede, o efeito Metcalfe, todos esses efeitos e leis econômicas, que tanto econômicas como a lei de Gauss, que deve se manter simples e tal, todas essas probabilidades estão já intrínsecas dentro do Bitcoin, até por ter aquele efeito primeiro. Por mais que ele possua algumas características, que algumas pessoas soem como uma falha, mas aquilo ali não está sendo considerado como uma falha, mas sim está como um propósito da própria rede, como está sendo construída. E, de fato, ele tem uma superioridade perante a várias outras... as outras altcoins, altcoins, shitcoins, tokens, qualquer outra coisa assim. Isso é público e notório, né? E a galera idealista de outras redes deve entender isso, como eu já vi outras pessoas, de fato, como é que diz? Reconhecendo, né? Seria esse o reconhecimento da superioridade do Bitcoin. Certas coisas ali, pode ser uma falha, beleza, mas é uma falha que, se você for tentar resolver, vai dar merda. É pura e simplesmente isso. Não precisa... Que é aquela questão dos... Existem... Eu tenho um livro do Roger Scroton, que é As Vantagens do Pessimismo, que é você tem os otimistas escrupulosos e os otimistas inescrupulosos. Que, basicamente, os otimistas inescrupulosos, que é o que mais tem, seja no Bitcoin, seja em outras redes ou em qualquer coisa da área da vida, principalmente na área tecnológica. A galera acha que, através de código, você pode resolver tudo, né? Sendo que não é bem assim. Não é à toa que o próprio... O Nick Zabo desenvolveu lá, tem aquele artigo, que é o Money Blockchain Social Scalability. Que o Bitcoin, ele escala através da escalabilidade social. E através de código, qualquer pessoa pode mover qualquer coisa. Mas quando você transpassa para algo, para além da tecnologia do código, você tem todos os atores, por isso que existe a teoria de... da teoria do... dos jogos dentro do Bitcoin. Porque alguns atores não machucam outros e porque se algum tentar fazer alguma coisa, vai dar ruim para todo mundo, né? E o incentivo é para a cooperatividade. Mas voltando só à questão dos otimistas inescrupulososos. Basicamente, eles executam saltos de pensamentos que não são saltos de fé. Mas te recusam a reconhecer a razão em deixar de apoiar. Basicamente, eles executam saltos que não são saltos de fé e dizem que vai dar certo. Mas não reconhece os custos do seu fracasso. Tipo assim, vamos tentar tal coisa dentro do Bitcoin. Sim, você está querendo isso, mas... E depois se der errado. Uma coisa é porque... Seguindo até vocês que apoiam a questão do Monero e tal, até entendo, porque o Bitcoin não ser 100% privado e anônimo por padrão. Porque além disso comprometer a rede e ele ser listado em várias exchanges e não ter problemas legais com o governo, tem a questão de se encontrar algum bug e tal e alguma coisa que tenha lá a tecnologia do Bulletproof que foi a primeira proposta para o Bitcoin e acabou que não foi implementado. Mas sim em outras sidechanges como o Bulletproof e o Confidential Transactions. que o pessoal da Liquid implementou. Então, vamos manter a camada base simples. Vamos reconhecer aqui certos tipos de implementações que vamos fazer no Bitcoin. É completamente... Existem trade-offs, né? Que são coisas que você não pode emprever. E os otimistas escrupulosos, eles reconhecem o custo do fracasso, né? Sabe que certos tipos de coisas que você pode implementar pode dar ruim. Por isso que existem essas brigas infindáveis dentro do próprio Bitcoin dos BIPs. Que lá agora tem o CTV, tem o Eltos, tem as diversas outras inúmeras. Tem agora o BitEVM, tem várias outras coisas que estão, para serem ou não, implementadas no código. Ou, se possível, convencer a galera a implementar em redes acima. Por isso que o Bitcoin, nós falamos que para ser feito em camadas. Tem até em alguns artigos que eu escrevi para Livecoins lá, que o Bitcoin é a moeda de liquidação final. Aí eu explico o porquê do desenvolvimento em camadas e também o porquê também o próprio Linux, que é a base de vários outros sistemas também, ele é como se fosse uma camada base. Em termos tecnológicos, para a galera entender, é como se fosse mais ou menos isso aí, que existe a tecnologia lá da Unix, que mantenha-se simples e o resto você vai implementando acima dele. É basicamente mais ou menos isso aí, não sei se deu para entender bem as ideias. Deu sim, deu sim. Eu só fico pensando muito, até coloquei hoje assim, o que seria melhor? Uma Layer 1 privada ou uma Layer 1 não privada e as soluções de segunda camada compensarem isso? E aí o pessoal de Rolante veio até comentar, né? O Ricardo, não, mas a gente não... Se for privada, vai ser um LED distribuído, né? Que são só os atores ali, que como a Hyperled da vida, a Core da R3, isso aí são Layer 1 privada. Só que só um grupo aqui no grupo mantém pronto, que são os LEDs distribuídos. É, no sentido de anônimo, né? De anonimicidade. Ser na Layer 1 ou nas leias posteriores. E aí o pessoal de Rolante, não, mas a gente não pode mexer no protocolo. Eu concordo que não deve-se mexer no protocolo. O experimento mental, na verdade, não é... E nessa parte acho que a gente concorda muito, não é mexer no protocolo base do Bitcoin. É entender se isso é realmente... Vai ser realmente importante num futuro, onde a gente tem um cerco regulatório à privacidade de múltiplas frentes, né? A deslistagem recente da Monero na Binance foi apenas uma mostra disso, mas é em tudo. É o Drex, é uma série de CBDCs se engalfinhando para acabar com a privacidade financeira do indivíduo. E, do outro lado, a gente tem criptos que têm anonimicidade na Layer 1 ou em layers posteriores, como a gente tem no Bitcoin. Então, aonde vai ser esse... Eventualmente, essa zona de conflito, né? Se a gente vai necessitar realmente de uma Layer 1 privada ou não. Acho que essa era a reflexão. Não necessariamente pensando em mudar o Bitcoin, não é isso. Mas se a gente vai precisar algum dia disso, né? Não, basicamente, assim, existe um fato que é... O Bitcoin, ele é pseudo-anônimo, pronto. Tem um ler distribuído, ponto. Quais são as boas práticas que eu posso utilizar para tornar minhas transações mais privadas? Quais são as boas práticas que qualquer pessoa que está mexendo com o Bitcoin deve saber? Não ficar fazendo reutilização de endereços, não ficar misturando, não ficar fazendo mistura de saldos, com saldos que você compra com P2P, com exchanges. Você pode fazer segregação de endereços. Existem os... 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 o ArtPool, as... as... como é o nome do negócio para fazer a... esqueci agora do nome. os Coinjoins, isso. Tem desde Coinjoins, tem várias técnicas de Coinjoins, tem desde aquelas que... que algumas técnicas de Coinjoins foram proibidas por algumas exchanges você aceitar. mas desde... e sendo que isso às vezes nem... nem vai atrapalhar tanto porque você pode jogar em uma rede e fazer o peguin, pego out e depois sair. Ou então você jogar na rede Lightning e isso dá várias saídas. O... é... vai ser sempre essa briga de gato e rato, mas você implementar por padrão convencional transaction, ou seja, bulletproof, seja lá o caralho que for na rede para querer... a privacidade, isso aí não vai rolar. Porque todo mundo já sabe que isso vai dar uma... vai dar uma... vai dar merda. Ainda mais que começou a se institucionalizar demais o Bitcoin. beleza que outras redes estejam testando outras coisas. É... dando certo o Bitcoin vai implementar ou não, mas a gente já viu que não deu muito certo. Não é que deu. É... no ponto de vista de... de adoção que existem os diversos fatores. A Monero, ela não vai ter um efeito rede. Por quê? Primeiro que o... já o... há uns dois anos que agora isso começou a vir com mais fortes. Os... alguns governos disseram quem tiver moedas de privacidade na sua... na sua... na sua... na sua... na... por padrão é para as exchanges deslistar. Algumas exchanges em alguns países deslistaram, só que agora começaram a subir para exchanges maiores como Coinbase, Kraken, Binance, estão deslistando. Então, logo isso aí já matou o efeito rede da Monero. Beleza. Tudo bem que queira utilizar o idealista. Beleza. Pode servir como uma rede de teste para implementar futuras coisas para alguma outra... alguma outra... alguma outra... sidechain, seja alguma outra camada. Implementar. Beleza. isso aí não tem nenhuma coisa contra. Tem a questão disso tudo aí. Você poderia logo de cara se o Bitcoin fosse privado. O efeito cavalo de Troia para como está sendo o Bitcoin já teria sido matado há muito tempo essa estratégia. Por isso que ele... que desde o início a galera... isso aí nada de sair é novo. Para mim, muito antes de mim, desde 2015, a galera já... todo mundo já discutia isso para quebrar a pau lá nos fóruns, nos artigos. Para mim, ficou muito claro. É... É uma coisa clara. Mantenha privada e logo logo lá na frente vão dar pau para pedir você de ser deslitada e outra altcoin que é transparente vai assumir o seu efeito rede. Mantenha-se... Hã? Por exemplo, tem uma coisa bem interessante que a Litecoin fez que é que eu estou bitolado no Bitcoin. Eu fico analisando porque eu gosto de tecnologia, vejo. e até por conta dos BIPs que eu falei lá anteriormente que vários desses BIPs várias altcoins nada mais surgiram do que o BIP. A mesma coisa foi o próprio Ethereum também que poderia muito bem ter feito conjuntamente com o Bitcoin como foi a RSK Rootstock que fez lá a sidechain e logo no início a fundação Ethereum não quis porque tinha lá uma máfia. Isso é público e notório a toda a farsa dos caras lá. do Bitcoin não sei como ele é e outras surgiram através disso aí. E nesse caso eu não posso dizer algumas coisas um pouco perigosas para ser adicionado no próprio Bitcoin que possa atravancar ele no futuro porque o pessoal sempre pensou no futuro e se isso acontecer. várias pessoas ficam pensando em várias coisas por isso que várias coisas que serão legais para ser implementadas não foram implementadas antes e agora começaram a ser implementadas e sendo consertadas inclusive dentro do próprio protocolo desde a mineração que eu trataria como se fosse o core business do Bitcoin em termos de negócio que teve lá a atualização do Stratum não teve outras em termos de durante vários anos do Bitcoin alguma implementação no protocolo de mineração não tinha sido feito há vários anos e agora surgiu esse protocolo para justamente ajudar contra a censura e por tabela a melhorar diversas outras que existem no Bitcoin como a questão da privacidade teve algumas coisas do lado dos nodes que não lembro agora o nome que passou despercebido tem uma newsletter muito legal que a galera pode agora não lembro agora o nome da newsletter só se eu abrir isso aqui em algum lugar que passou em termos de privacidade para os nodes tornaram-los até eles mais privados na rede porque de alguma forma uma entidade interna como a Chain Analysis conseguiam identificar alguns certos nodes os públicos nesse sentido e a maioria dos nodes são privados que essa é uma das coisas quem é público beleza mas se você quiser também ser privado você também pode que é o que ajuda ainda mais na rede passou uma implementação dessa no protocolo na implementação para nodes não lembro agora o nome da implementação que foi mas foi algo que passou despercebido e que ajuda queira ou não na privacidade dos nodes foi bem interessante cara deixa eu te perguntar uma paradinha que eu segurei aqui porque eu queria saber a sua opinião você acha que essa parada que rolou assim com o Monero que sim ele foi deslistado e sim isso afeta diretamente na liquidez dele como você falou e que já era esperado é complicado porque existem as narrativas do pessoal pro Monero e assim eu gosto muito mas eu também não sou doente só para esclarecer mas assim você acha que por exemplo e se isso rolasse com o Bitcoin você acha que afetaria da mesma forma? sim com certeza por isso que eu disse os dados históricos que se isso tivesse sido feito por padrão no Bitcoin teria acabado aquele efeito cavalo de troia que o Bitcoin acabou se entrando tanto no sistema financeiro que até agora que uma chegada dos ETFs que se tivesse sido feito por padrão anônimo por padrão e privado cidade por padrão já teria sido interceptado muito antes em bolsas não aceitarem e alguma outra altcoin que fosse mais transparente tivesse avançado tivesse roubado esse efeito rede não sei se vocês entenderam lá na frente você antes anteveu o que poderia acontecer lá na frente agora me lembrei agora que eu acabei me perdendo tive que fazer uma bromação no meio do caminho mas acabou você voltou nessa história que foi a Litecoin pronto a Litecoin tem uma tecnologia chamada Mimbo Wimbo que eles conseguem fazer as duas coisas porque a Litecoin ele não foi não foi deslistado das exchanges por quê? porque essa tecnologia esse protocolo Mimbo Wimbo consegue você ativar querendo ou não cada exchange que esteja o serviço pode implementar o porra esqueci o nome do a tecnologia você pode optar por transferir as moedas privadamente ou não já na camada base até com a tecnologia Mimbo Wimbo que foi implementado no Litecoin porque isso aí já há alguns anos a galera já sabia inclusive tinham até proposto primeiro para o Bitcoin só que como a Litecoin foi historicamente reconhecida como a camada de teste da vida real em vez de você utilizar a rede de teste do Bitcoin porque vários tokens ficam perdidos e é difícil você ficar conseguindo de maneira muito fácil o Bitcoin na rede de teste inclusive os caras vendem até mais caro do que alguns bitcoins ontem porque como ninguém mexe e algumas pessoas querem testar e aí serviu tanto é que a Lite todo mundo sabe público notório que primeiramente foi implementado na Litecoin assim como Atomic Swap entre Litecoin em Decreed para depois em Bitcoin acabou sendo uma camada na vida real e isso aí foi muito bom uma estratégia muito boa da fundação Litecoin em ativar esse protocolo de privacidade por opcionalidade e eles estão aí de boa e não perderam o efeito e o efeito rede deles o Litecoin por exemplo ele tem muito mais superioridade nesse sentido de estratégia do que o próprio Monero porque Monero ele se apega muito à narrativa da 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 galera que gosta de amantes da privacidade que quer fazer coisas sem o governo saber e tal se não que existe uma estratégia por trás não adianta você ser um ideólogo bobo que é aquele otimista inescrupuloso que não reconhece os custos do fracasso isso aí é você enxergar a realidade como ela é assim como nos negócios assim como numa questão prática de um projeto tecnológico que visa a questão da privacidade e o pessoal da Litecoin fez muito bem isso aí algo que tinha sido proposto e aí foi implementar e agora eles conseguem quem quiser implementar o protocolo que dê evasão via privacidade beleza que não quiser também mantenha-se por isso que o Litecoin não foi deslizado da Binance como outras moedas de privacidade foram como teve a própria moeda Mimble Wimble que era uma tecnologia que os caras pensaram ele vai lá e criar uma moeda só que aí é só pegar esse protocolo implementar na camada base e você dá opcionalidade só que provavelmente isso não vai ser feito no Bitcoin porque já não faz mais tanto sentido assim uma vez que outras camadas estão assumindo esse papel como na própria camada Lightning tem os FedMints tem as redes federadas que desde as drive chains até as side chains no modo de federação outras camadas que são diversas que eu posso ficar o dia todo aqui citando várias camadas que a galera está tentando implementar e que elas estão de certa forma competem entre elas mas é muito bom estar acontecendo isso dentro do próprio Bitcoin e qualquer coisa que qualquer Bitcoin promova de interessante a galera vai ver pronto vou implementar aqui como foi a questão do BitVM que foi algo mais ou menos alguma coisa inspirada do que a galera estava fazendo e aí os caras falaram e fizeram algo que comportasse dentro do Bitcoin seguindo a realidade do Bitcoin que não quebre a rede e aquela lá ela é chamada a lei de Gauss mantenha-se simples fiquei fiquei numa uma curiosidade aqui é bom como estudante de libertarianismo interesse que teve né certamente você vê no Bitcoin a possibilidade da construção de um novo mundo livre de Estado nesse novo mundo eventualmente vai existir um período de transição que não necessariamente vai ser pacífico nesse período de transição nisso a privacidade pra você não é tão importante assim as pessoas não vão ser buscadas ou caçadas ou ser acusadas de serem contra o Estado por através de uma não privacidade ou seja a pessoa eventualmente vai doxar um número de carteira e isso não vai ser um problema tão grave na verdade assim o Bitcoin não veio pra derrubar o Estado o Bitcoin ele surgiu pra tornar obsoleto aquilo que não funciona e o para além de derrubar o Estado que isso pode estar muito além da nossa capacidade você inviabilizar que aquele artigo lá do Michel Pompesco 2015 que eu sempre falo pessoal vá no Clirema veja o artigo o Bitcoin e os pobres que é onde o Michel Pompesco fala o Bitcoin torna a vida dos comunistas dos burocratas muito mais não torna a vida deles fácil torna mais difíceis Bitcoin ele é quer ou não é a propriedade suprema se você quiser levar pro fundo do túmulo você vai a questão é essa você ter a sua propriedade a sua propriedade porque hoje o que você tem não é a sua propriedade sua casa não é sua você pode dizer que é sua beleza se você não pagar os impostos os caras vão se apropriar você seu carro não é feio quase nada é seu o Bitcoin não quem tiver Bitcoin sendo transacionados nas camadas institucionais saiba que você não possui Bitcoins você possui crédito de Bitcoins não é isso ou não se você tem os seus Bitcoins em alto custódio aí você consegue transacionar ele tendo as chaves lá por isso que é básico o cara saber o que é uma carteira custodial o que é uma carteira não custodial quais são as vantagens de uma carteira custodial quais são as desvantagens custodial isso é básico o que eu vejo que muitas pessoas não levam em consideração nem mesmo algumas pessoas que eu vejo que está há tanto tempo no Bitcoin de maneira geral de uma tecnologia e pelo menos entende essa dinâmica que a questão é você entender a dinâmica existem ferramentas que conseguem dar privacidade ao Bitcoin correto claro que existem essas ferramentas existem pessoas que vão querer ficar transacionando de maneira que não se preocupa com a privacidade beleza você tem no Bitcoin você tem a possibilidade de você escolher você não é que nem a galera que diz que você é obrigado a custodiar seus Bitcoins sem que dê a boba tinha até postado uma vez no Twitter isso é uma ideia completamente boba não digo nem idiota mas não é questão de idiotice mas sim de pura ingenuidade você pode avisar o cara vai acontecer isso se você ficar confiando os seus Bitcoins na mão de terceiros e existem as vantagens de você ter os Bitcoins custodiado com você ou você faz o melhor dos dois mundos pode fazer uma regra do 80-20 se eu ouvi você separar 50-50 que é você deixar uma parte em ETFs ou então uma parte em 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 alguma exchange ou então algum serviço de você comprar alguma coisa sendo que isso não vai ser a sua eu não vou deixar a minha vida na mão na mão de um terceiro eu posso um exemplo através de um seguro de vida eu posso queira ou não estou confiando ao seguro de vida que se acontecer alguma coisa comigo ele vai ressarcir vai dar de volta para algum ente algum ente meu alguma coisa ou eu posso eu mesmo fazer meu seguro de vida que é o que e o meu filho vou dizer para ele se acontecer alguma coisa comigo vou já te ver todas as instruções do que é Bitcoin começo a treinar eles pronto se acontecer isso comigo isso aqui é seu seguro o meu seguro de vida se eu morrer esse Bitcoin é seu você já sabe como proceder ou posso terceirizar para uma seguradora que é mais ou menos isso que acontece são as opcionalidades que o Bitcoin dá esse é o mais importante do que a privacidade por padrão dentro da rede e a pessoa saber porque a a partir disso que você se torna por isso que a gente lá no livro a gente fala sobre crianças mentais e você se tornar um adulto mentalmente que é você entender a realidade das coisas saber que as coisas não é preto no branco existe a área cinzenta da coisa e você saber como fazer a gestão dessas coisas tudo aí é isso que às vezes eu vejo tanto na comunidade cripto em geral como a galera fala na comunidade do Bitcoin de forma geral é ter essa essa noção entendeu essa maturidade nesse sentido assim não é tudo levado a ferro e fogo tem algumas coisas não, beleza não vou obrigar todo mundo tipo assim o cara não quer fazer não quer ter quer comprar de ETF beleza pelo menos você está com seus bitcoins lá e você vai ter uma possível valorização grande e eu não me preocupo se o cara vai comprar assim só eu digo não eu só aviso a ele é bom por isso é bom para aqui não é bom por isso essa é uma das da própria filosofia venda libertária assim como na própria economia austrílica porque as relações econômicas se dão como elas se dão exatamente é muito dessa questão do assim infelizmente a gente vê proto-ditadores né que se se poder tivesse estaria colocando Bitcoin goela abaixo de todo mundo de maneira ditatorial né curso forçado curso legal e tudo que pudesse né isso é uma coisa complicada mas eu queria falar um troço contigo que aproveitando esse gancho de críticas como foi com vocês lidarem com a crítica do tipo Bitcoin não se dá curso Bitcoin não se vende curso não pode ensinar Bitcoin cobrando né a gente sabe que tem esse discurso e algumas pessoas criticam essa posição de ensinar e cobrar como é que foi pra vocês lidarem um pouco com isso primeiramente eu nunca tive nenhum preconceito com quem dá o curso ensinando qualquer tipo de coisa até porque algumas pessoas preferem ter um norte pagar pra ter um norte do que do que do que ela mesmo é acompanhar 10 mil horas de um tema e pra tentar dominar esse tema sendo que às vezes ela pode ter um norte e depois ela vai procurar pelo menos que ela esteja pelo menos a base a minha nossa crítica nossa única exclusiva crítica são as pessoas que se provém a fazer o curso e acabam aplicando golpes em cima da pessoa que uma pessoa é um exemplo acabam ganhando mais dinheiro com o curso do que com aquilo que ela aplica por exemplo e a nossa missão na área de cursos começando com a parte de livros que iríamos dar de graça só que um amigo nosso grande Bitcoin Roberto Pantogia falou ele é uma área de marca de área de mercado ele havia avisado não deu porque ninguém vai ler e aquilo que às vezes não paga às vezes não dá valor e de fato é isso mesmo algo que você valora tem que ter alguma não seria nem empecilho teria que ter algum desafio ser precificado isso é valorar tem que ser precificado infelizmente isso é enxerga o valor naquilo ali até porque a questão do valor da subjetividade do valor mas quando a pessoa escuta outras pessoas falarem começa a despertar um certo questão aí começaram a comprar o livro e com certeza se tivesse de graça não teria tanto efeito rede que teria feito que existe todas as questões mercadológicas e tal e na área de cursos eu não estou nem aí para as pessoas que criticam eu sigo eu tenho eu e Renato temos a plena noção de que impactamos muito mais vidas fazendo esse tipo de curso que nós não queríamos fazer mas somos entre aspas obrigados pela nossa base de pessoas que acompanham nosso trabalho porque a gente sabia que era um muito trabalho mas pela questão da missão se uma vez que nós começamos com isso havíamos prometido entregar o próximo livro acabou que muitas pessoas nesse meio tempo você tem aquilo que você controla tem aquilo que você vê aquilo que você não se vê e tem aquelas coisas que você não controla que foi a questão do curso que foi a demanda da galera que muitas pessoas não queriam ler o livro não queriam circular o audiobook mas queriam algo prático que é o que eu preciso fazer aqui me diga o que eu preciso fazer depois eu leio essa porra desse livro tal 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 mas eu quero saber agora questões práticas que a maioria das pessoas acabam sendo pela questão do imediatismo que ele se criou no mundo online o que é uma coisa perfeitamente natural que já foi estudada todo mundo já sabe como é que funciona e em cima disso aí você pode potencializar a questão educacional e eu fico muito feliz por o surgimento de podcasts de cursos de várias outras coisas focadas na educação Bitcoin que essa é um dos pilares que é o sempre que você volta às bases você consegue fazer pessoas melhores e não Bitcoin Teams ou libertários Teams mas sim adultos mentais que estudou a coisa e sabe analisar todo o cenário sabe ter decisões corretas acertadas sabe analisar beleza que nós vamos ter falhas no processo beleza até porque nós todos nós somos seres humanos o único perfeito é Deus isso é claro mas na questão do curso vimos que deu bastante certo tanto é que deu tanto certo que vamos construir uma escola mesmo para ficar dando outro tipo de cursos e coisas que nós vemos que tem a deficiência no mercado que agora é a questão mais mercadológica você viu que existem certos tipos de deficiência que a galera não tem e que de alguma forma nós vamos tentar sanar isso aí e atrair o maior passo de pessoas possível e mais do que isso sermos também um vetor e de inspiração para outras pessoas também façam que é desde quando eu falei no podcast do João Grilo tudo mais que surjam pessoas cada vez mais focadas na parte educacional Bitcoin porque os gringos lá já estão anos luz na nossa frente existem várias escolas várias coisas teve pessoas que perguntaram a gente porque a gente não criava um conteúdo inglês eu falei assim para que inglês para perder tempo sendo que já existe um monte para a gente que já acompanha a área de Bitcoin já há esses anos todos aí já sabe existe uma sua Bitcoin que tem sua casa de research de educacional você tem várias outras aí The Layer Money tem um do próprio CFD na música tem uns vários aí tem o Jim Song tem vários caras aí posso falar um monte aqui para que eu vou fazer conteúdo em inglês se não que existe uma grande eficiência aqui a nossa missão que se propôs em fazer coisas em português não faz sentido não sei se você já ouviu falar no diagrama de impacto e esforço onde você tem lá o diagrama você precisa fazer uma coisa que você tenha um maior impacto com baixo esforço eu não vou fazer uma coisa em inglês sendo que não vai ter um baixo impacto e um grande esforço e aí é mais ou menos isso aí certamente e aí a maioria das pessoas que estão criticando eu não posso fazer nada não também deixa falado não tenho o que fazer não vou mudar a cabeça da pessoa agora se ela também for adulta mental e pegar essa mensagem internalizar e ao invés de ficar dizendo ah você sentou do bitcoin porque está fazendo o curso para ganhar dinheiro sim o nosso tempo acho que a gente vai ficar foi sempre um grande prazer ficarmos atendendo a galera o pessoal sempre fala que a gente é muito solícito muito aberto para falando mas tem pessoas também que acabam também vendo que a gente também tem que começar a usar o nosso tempo ao invés de ficar falando de forma de graça não que isso não seja algo ruim para a gente mas que nós também monetizamos isso para que podemos crescer o projeto e levarmos isso de forma um pouco mais profissional que até então fazíamos de porque gostávamos mas não é o que gosta que vai encher nossa barriga não vamos ficar queimando bitcoin para sair por aí agora mesmo a gente tem em São Paulo um exemplo tinha minha passagem paga imagina se eu for fazendo à vontade de todo mundo é 10 mil 20 mil reais eu vou ficar gastando por mês para ficar indo de cidade para ficar fazendo sendo que eu quero acumular cada vez mais bitcoin aí não né pelo amor de Deus ninguém tipo ele só está pagando para o Paulo Massal porque ele também não vai pagar para mim que vai ser muito mais que vai ser muito mais impacto na sua vida do que a lorota do cara lá e diversos outros picarets que tem por aí querendo ou não a medida de um bom desempenho que você tem nisso ele é medido pelo tanto que você vai ganhar com isso então assim nada mais justo do que você receber pelo que você está fazendo e se você faz um belo trabalho você vai receber um belo dinheiro cara maravilhoso é isso mesmo e se você tem a demanda você está suprindo a demanda você está servindo como é para servir existe a moeda de troca né com certeza certamente o Alan deixa eu te perguntar o cara você comentou aí o que você vê que tem o pessoal mais sente falta ou mais precisa de aprender nessa parte de educação com Bitcoin acho que o básico sempre voltar ao básico sempre voltar ao básico porque às vezes a galera se empolga nesse mundo das criptomoedas de forma geral depois descobre o Bitcoin e às vezes se empreende a ideias como um blockchain o blockchain é a panaceia que vai resolver todos os meus problemas aí quando você vê faz algum projeto se eu mete algum projeto aí toma pau perde dinheiro tudo como de vez em quando volta essa narrativa é sempre depois tem a parte operacional do Bitcoin eu entender o que é o Homem Pulse Space porque a rede cobra taxa porque a a a as tendações demoram tanto tempo porque disso é o como fazer segregação de endereços como não ficar reutilizando endereços como como eu saber o mínimo do operacional da rede essas coisas assim pequeno não nós tivemos que saber o operacional do doc do TED do PIX o doc você sabia o doc vai cair no dia no dia posterior não é isso o TED vai cair até 5 horas e aí você sabia tipo assim você se se adequava o seu tempo e coisas que você iria fazer conforme esses dois modos de pagamento agora o PIX não agora você é imediatista manda o PIX faz o PIX sim você fez um trabalho você quer receber logo porque a gente já sabe aparece uma outra coisa já sim pois é um tema que tem gerado uma certa polêmica é religião e Bitcoin no sentido um pouco de fanatismo como você tem tem visto isso no teu dia a dia é natural eu reconheço que nós seres humanos somos tribalistas existe esse tipo de temas que são comuns a todos que às vezes para mim eu internalizo para a minha tribo de uma forma mais contundente mais fundamentalista de certa forma como uma questão mais religiosa eu tenho para mim sim que o Bitcoin ele nos ajuda em termos religiosos e é uma moeda que segue os preceitos religiosos sim porque é uma moeda livre não é passível de ninguém ninguém controla e nós enquanto os atores na rede somos os responsáveis por manter aquela coisa vivo que acaba que queira ou não é como se fosse uma ideia em nossas cabeças e que nós valoramos o Bitcoin seja em termos religiosos que ajuda sim na questão da moralidade de uma sociedade que vocês todo quem passou a por isso que a gente disse que o Bitcoin é um imperativo moral sim ele não é o moral o Bitcoin e sim o token Bitcoin mas a moralidade vem porque ele muda as motivações das pessoas todas as moedas que tiveram quem pode assistir quem pode assistir The High and Silver of Manners a queda do Império Romano e a queda do Império Espartano porque todas as moedas que tiveram que foram inflacionadas você diluiu a moral de uma sociedade moral e a ética de uma sociedade fez com que florescessem comportamentos anômalos dentro daquela da sociedade como a gente vê que o Banco Central sendo controlado por políticos principalmente eles lacradores a galera mais a esquerda mais lacradora a esquerda vai o que que eles vão fazer vai meter o seu presidente do Banco Central onde eles possam imprimir controlar os bancos públicos pra financiar projetos de lacração de degenerações isso é fato quem disse é que não é é porque é um idiota útil é uma massa de manobra e temos religiosos a galera vê isso mesmo é uma esperança o 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 um ponto que me para pra pensar e aí eu queria saber até a sua opinião a máxima there is no second best mas levando em consideração que Jesus foi morto por 20 moedas de prata até que ponto a gente não pode deixar de subestimar o sistema fiat ou o segundo ou o terceiro melhor nesse todo deixa eu ver se eu entendi você tá dizendo que o a na base moeda de prata beleza que se o que o sistema fiat pode é matar o bitcoin tipo assim em algum momento assim eles conseguirem é como é que diz como se fosse um simbionte é tomar conta do bitcoin e tal ou tal seria nesse sentido aí você tá falando é assim ou pelo menos não subestimar o poder do segundo né porque como como disse né Jesus não foi traído por moedas de ouro foi de prata então assim as pessoas ainda dão muita energia e muito interesse é num dinheiro de num papel colorido essa é que é a verdade nós também temos que saber também que Jesus foi morto segundo as profecias bíblicas porque ele ficou incumbido de 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 nos salvar através da do sacrifício do 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 filho do nosso senhor deus beleza agora na questão do 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 estado e o bitcoin nós enquanto lá da do que tinha falado da social scalability da do 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 antigo dele, nós somos incumbidos de fazer avançar o Bitcoin, porque queira ou não a questão social escalability que formam, assim como religião como instituições que são formadas basicamente se formou o Bitcoin para além do token, o ecossistema Bitcoin depende de nós para o Bitcoin avançar por isso que a questão da teoria dos jogos, ela acaba funcionando a todo momento existe amar os atores não, atores querendo puxar a sardinha para o seu lado só que ele puxando a sardinha para o seu lado, acaba prejudicando todo mundo, inclusive ele e até agora não se surgiu algo que, agora que o Bitcoin começou a pegar massa crítica, antigamente beleza porque a massa não era crítica era simplesmente uma massa uma massa pequena ou como teve lá o ataque em 2010, agora com massa crítica, até agora não vi nenhum ataque real ao Bitcoin, o ataque muito mais da real é interno da rede de nós todos, de por algum dia tivermos alguma 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 coisa na mentalidade de todos os atores do Bitcoin seja eles maximalistas ou não ser induzido a quebrar a rede esse é o maior esse é o maior problema de alguma eu não lembro como é o nome da expressão disso aí que diz aí agora mas é alguma coisa que toma como se fosse um parasita que tem na cabeça todo mundo seja ela contra ou a favor dessa coisa que acaba que acaba que acaba fazendo com que leve a autodestruição que existe no Bitcoin a analogia da destruição múltipla dissuasão múltipla assegurada que é cada um dos atores na rede cada um tem em sua posse uma arma nuclear não tem como um destruir o outro porque o outro vai destruir esse um e da mesma forma que ambos vocês podem apertar o botão da arma nuclear entendeu sim homens podem apertar como um pode apertar e destruir todo mundo qualquer um que apertar destrói tudo isso é e você também pode fazer com que todo mundo aperte ao mesmo tempo também também essa aí é o supra sumo da destruição né que todos entram em um devaneio coletivo e por um por um erro bobo se autodestruir mas isso aí provavelmente nunca aconteça porque existe sempre o nós somos seres humanos e não somos a massa uniforme sempre existe um grupinho lá que não deixará isso acontecer que a minoria é intolerante né é exatamente acaba sendo até aqui um paradoxo por assim dizendo ficar filosofando nesse sentido assim ou não né até que não é interessante discutir isso mas cara deixa eu te perguntar uma ideia assim que eu gosto né eu defendo muito e tal e a gente teve aqui conosco o Ricardo né lá de rovante você acha que é importante a gente favorecer de alguma forma trocas e transações usando Bitcoin ou você acha que ele vai ainda assim atingir a hiperbitcoinização mesmo sem que a gente faça esse esforço eventualmente a gente vai chegar lá ah sim alô tá me ouvindo sim sobre a questão da adoção do Bitcoin primeiro ponto pra que uma moeda seja uma moeda de custo transacional o dinheiro ele se torne uma moeda de custo transacional tenha lá a a a o que faz o dinheiro ser dinheiro primeiro tem que ser reserva de valor depois meio de troca unidade de contas nós ainda estamos no meio de reserva de valor ainda tudo bem que esses projetos são lindos e maravilhosos na questão de de servir já o Bitcoin como uma moeda de troca beleza mas a cabeça do ser humano isso aí o pessoal não precisa ninguém precisa estudar isso isso já tá intuitivamente até assim um antropólogo for pra uma feira o cara lá tem o ouro e tem a prata qual a moeda que ele vai preferir gastar primeiro então ele tem reais pronto tem três alternativas aí acabou os reais qual a próxima ele vai utilizar a prata porque ele sabe que o ouro preserva mais valor e até então não você tem Fiat no bolso e você tem Bitcoin vou ficar gastando meus Bitcoins a mesma coisa com a galera que pode bota pra vender Bitcoins beleza oferece coisa nós entusiastas de Bitcoins vamos comprar na mão daquele comerciante porque somos entusiastas de Bitcoins e temos Bitcoins pra gastar nesse sentido agora a galera que tem poucos Bitcoins o cara que tá guardando 50 por mês 100 por mês você acha que esse cara vai ficar vai ficar comprando a qualquer produto ou serviço de Bitcoin isso aí não isso aí é querer que isso seja uma regra isso aí é de novo toca naquele negócio dos otimistas inescrupulosos e se torna uma pessoa a mente boba ingênua sendo que você vai entender beleza você acaba ajudando nesse sentido propagando mais a ideia do Bitcoin do que simplesmente sim fazendo uma moeda de transação sendo que isso vai ser adotado naturalmente porque por exemplo pra mim é muito melhor eu comprar uma casa algum produto algum bem de alto valor com Bitcoin do que eu transformar todo esse dinheiro em Bitcoin em moeda fiat pra depois comprar nesse sentido pra galera que tá transacionando coisas altas quer pagar diretamente vai lá e compra beleza aí pra algumas pessoas fazem sentido pra quem tem muito BTC pra quem tem pouco às vezes não faz sentido o cara simplesmente quer guardar os BTCs mas lembrando tem até no livro de Mises que ele falou que um dinheiro ele nunca fica parado no mesmo lugar ele está sempre movendo esqueci o trecho do livro agora mas eu lembro essa parte que ele não fica imobilizado durante muito tempo sempre ele tá girando queira ou não por mais que eu tenha pessoas que não vão girar fica em preço por algum tempo mas existem horizontes de tempo como eu digo por mim eu conto a minha contabilidade de tempo são em raumes eu tenho que concretizar um sonho eu separei 20% de uns bitcoins aqui pra concretizar aquele sonho pronto pau esse sonho foi ter um filho pronto preciso de moeda Fiat pra ter esse filho aqui pronto concretizei meu sonho quero comprar tal coisa uma casa tal comprei tal coisa beleza você vê que o dinheiro vai sempre girando porque pra mim em 2028 eu quero separar 20% dos meus BTCs pra sair fazendo outras coisas que eu quero seja torrando mesmo torrando dinheiro porque eu já tenho uns BTCs que eu quero já seja pra concretizar algum negócio que eu queira mesmo que eu quero trabalhar ativamente focado em bitcoin quero financiar algum algum projeto bitcoin por exemplo como já tem essas iniciativas os 20 capitals especialistas em bitcoin que são só investem em projetos de bitcoin que é a galera de 2010 8, 9, 10 com 1.000 2.000 bitcoins que simplesmente se juntaram fizeram um fundo de bitcoin e saem daí por aí torrando dinheiro torrando dinheiro entre aspas colocando dinheiro em empresas pra ajudar no ecossistema bitcoin por isso que a gente viu agora várias empresas tem o Arcane Research tem várias empresas essas empresas de research que faz o ecossistema bitcoin aí tem área de pagamento área de gateway de pagamento área de nodes área de não sei o que você já viu esses gráficos que tem eles montam aí você viu o ecossistema está sendo formado não existe uma única uma única área que é o você transacionar bitcoin que vai levar bitcoin para as massas não vai desde do back office da área de infraestrutura até o back end ou do back do front end do front do front da área front que é o cara ali que está transacionado no dia a dia é tudo uma questão de perspectiva você analisar ter calma qual é o problema maior nosso dinheiro está sendo diluído e nós estamos sendo censurados qual é o problema primeiro todo mundo que tem um negócio que sabe muito bem isso intuitivamente de novo até o tio da barraca sabe eu tenho um problema agora eu preciso resolver agora o que eu vou fazer pronto o meu problema eu preciso resolver agora é isso pronto pau eu preciso fazer tal coisa para que o meu negócio não vá falência é a mesma coisa nas finanças pessoais também eu estou tendo uns custos muito muito grandes e eu vi que existem coisas que estão drenando o meu dinheiro o que eu vou fazer identificar qual é o problema e fazer executar a solução não vou querer ficar criando devaneios na minha cabeça porque tal coisa precisa isso e você se auto martiriza que é o que acontece eu ainda vejo no Twitter a galera se auto martirizando como se isso fosse afetar a minha vida se nem para mim eu não estou nem aí eu sempre me ajude vou explicar ao cara que tal coisa não vai acontecer agora por isso e se isso se você está se martirizando pelo menos você está sofrendo por antecipação vai ficar velho não vai nem curtir seus bitcoins você está se auto martirizando por uma coisa que não está sendo trabalhada mas que precisa-se de uma pressão para a coisa se crescer como na questão da mineração precisou-se conhecer mais a questão da censura para empresas começarem a criar tanto os pools como tem esse lá do Luke Dash que eu esqueci o nome da Ocean o Stratum V2 aí começaram já surgir meio mundo agora de alternativas você viu que precisa de uma pressão para algo acontecer existiam pessoas já trabalhando nisso só que não era na velocidade que muitos esperavam então a coisa aconteceu começou a pressão começou aquela agonia toda isso por uma questão de um efeito borboleta lá atrás desde a China todo ano a China bania Bitcoin bania Bitcoin todo ano ah beleza é que nem aquele meme você levanta o balão depois você cruza o queixo e começa a olhar de novo a maior parte do pool migrou para os Estados Unidos aí todo mundo viu ah agora o hash rate dos Estados Unidos começou a crescer tá total aí veio o governo da Califórnia o governo do Texas o governo não sei de onde começou a encascar dizendo que o Bitcoin está acabando com o mundo e que o tal transação que está passando para os Estados Unidos precisa ser censurado aí teve lá o episódio da Marathon e de outras empresas que estavam censurando as transações e aí elas mesmo se prejudicaram porque todo mundo foi contra elas e em paralelo uma solução extrato V2 que eu já tinha ouvido falar desde há tantos anos atrás já do nada começou a surgir uma borboleta meio mundo de gente e gente querendo fazer ocean querendo fazer meio mundo de coisa aí começou a sair aí eu vi pronto legal que massa que isso está acontecendo era um problema que eu era uma preocupação sim mas eu também tinha uma cabeça no lugar que alguma coisa precisa cutucar o cara né que nós seres humanos nós seres humanos precisamos a tempo todo precisamos de incentivos né incentivos se você não incentiva o cara não vai fazer nada porque até então não é um problema que está te incomodando o engraçado é que a Ocean tem um um oceano de coisas que que está fazendo esquisita né então é por causa do op-return lá eles sem querer diz ele censuraram transação vinda vinda de coenjoin aí começou uma guerra e aí eles mineraram um bloco vazio enfim está está uma briga ali que sinceramente eu não sei se a Ocean tira alguma coisa de novo nesse mundo infelizmente mas eu acho que foi bom a criação deles porque como uma alternativa para outros começarem a fazer como criar até o outro alternativo que eles estavam bloqueando transações de NFTs do Bitcoin beleza beleza você criou sua estrutura privada beleza veja o que a transação que é arque com os custos que você com os custos dos seus critérios beleza começou a criar uma outra não que é essa aqui vai passar tudo pode ser gato periquito papagaio não quero nem saber o que vai passar aqui transação de terrorismo eu não quero nem saber passa essa porra aqui eu só quero saber sua taxa existe umas que não quero isso quero aquilo beleza também importante que tem o importante nesse mundo do Bitcoin é que você pode fazer ninguém vai ficar fazendo lobby com o governo pra você não fazer porque a partir do momento que você fez o lobby naquele lugar lá beleza vou pra um país pobre onde tem governos que são extremamente extremamente desorganizados vou vir pra cá e vou tocar o pau e ainda vou ajudar a população pobre do local vou melhorar a vida das pessoas e vou fazer minhas coisas aqui que a questão é você consegue pulverizar quanto mais você ataca certos terras, áreas do Bitcoin a galera pulveriza que é a questão da energia a energia ela não é constante dentro de um único de um único país por mais que ele seja como é que diz no país democrático livre desenvolvido desenvolvido quanto mais energia você utilizar é porque o seu país ele é muito desenvolvido e a galera viu que países que utilizam menos energia são menos desenvolvidos e a energia ela pode ser direcionada pra outros locais que estão latentes existe um potencial energético como é o Salvador que com os vulcanos vão conseguir destravar uma outra área de econômica pro país além dele destravar a área de impostos que ele quer atrair mais empresas de tecnologia de Bitcoin e tal zerando todos os impostos vão atrair através da geração de energias e de vendas de residência e tal vai borbulhar uma série de negócios e o Salvador nada mais é do que uma singulatura dos anos acho que é 70 que era todo fodido sem a pura lá sim, sim nada cresceu acho que por isso pra mim é bem tranquilo ficar analisando as coisas tem coisas que me preocupam tem coisas que me preocupam mas eu quero ver quais são as soluções práticas que a galera tá fazendo pra mitigar esse tipo de coisa com certeza nós estamos caminhando pro final agora é o momento que o Felipe traz sempre uma notícia maluca do mundo fiat e a gente dá uma comentada o que você trouxe o senhor Felipe? cara aconteceu agora há pouco o Banco Central Europeu ele fez uma postagem no Twitter e ele falou muito mal do Bitcoin eu acho que é porque eles não entendem não é possível o Banco Central Europeu diz o seguinte esse Bitcoin não vale nada ele é manipulado ele financia o mal e portanto ele deve ser proibido eles alegaram que depois dessa aprovação dos ETFs né que ele não pode ser usado como meio de pagamento nem de investimento que qualquer valor justo pro Bitcoin é zero cara você acredita que o Banco Central postou isso? eu vi não tem explicação eu acordei eu virei o telefone a primeira coisa que eu vi foi essa notícia eu li ela de começo ao fim cara eles fazem duras críticas ao fato do Bitcoin ainda não ser um sistema de pagamento portanto não ser um dinheiro se não é um dinheiro e não é nada né como os banqueiros centrais do mundo Fiat não entendem dinheiro como uma propriedade de reserva de valor né porque pra eles é só um papel colorido que eles imprimem a hora que quiser aí nós temos a questão deles não entenderem que isso é um dinheiro portanto não vale nada né é só uma especulação é bizarro muita ignorância mas eu acho que já é você avaliando o tanto que a os grandes bancos né os bancos centrais de fato eles se veem perdendo espaço pra isso é todo mundo sabe que a moeda do banco central ela desvaloriza naturalmente ela tem uma meta de desvalorização então assim todo mundo sabe que será isso e aí você vem né e introduz uma outra moeda em que não tem isso em que é totalmente diferente eu acho que eles já se veem ameaçados né enfim minhas perspectivas e aí Alan o que você diz essa notícia maluca aí falou que o bitcoin tá sendo porque teve algumas partes que cortaram tava sendo uma moeda pra financiar o mal que não poderia servir de troca eles falaram que o bitcoin não vale nada ele é manipulado ele financia o mal e ele deve ser proibido e que todo o único valor aceitável pro bitcoin é zero foi isso que o banco central europeu disse ah direto eles ficam falando isso aí de bitcoin isso bitcoin aquilo só que dessa vez ele pegou uma salada de coisas e condensou de uma frase só que até então ele ficava só soltando parecendo aquelas puta ruim ficar soltando coisas de pouquinho em pouquinho a conta gotas né tá um twitter aí a galera chega matando agora não eles tentaram agora fazer o estagiário lá conseguiu fazer o supra sumo da 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 idiotice que foi juntar tudo e uma coisa só oh meu deus basicamente tudo que ele falou é é é poder utilizar até a palavra claro evidente que é falso né que a galera tá utilizando bitcoins como a bitcoins tá se transformando eles se transformam pra cada tipo de grupo de pessoas ou coisa pra uma coisa diferente pra mim pra umas pessoas tá sendo utilizando como instrumento de valor pra outras pessoas pra manter sua propriedade privada incensurável inviolável pra outras está sendo como meramente uma fuga pra outros está sendo como uma forma de fazer elisão fiscal fazer evasão de divisas pra outros está sendo servindo pra proteção de pra sua família pra várias pessoas está servindo para várias coisas que era uma ferramenta que está sendo está servindo está servindo pra multiuso uma ferramenta multiuso como se fosse um bombril mas o cerne dele principal ele é imune as expropriações controles de capitais e a merda de político e a censura sim Alan quero te agradecer muito pelo seu tempo hoje como a gente conversou no privado espero que o teu retorno pra gente fazer uma parte 2 quando tiver lançado o livro pra gente tá também fazendo esse lançamento e tudo além do twitter quer deixar mais algum contato com as pessoas vai ficar aqui na descrição pode ser o twitter lá tá o twitter eu utilizo mais o twitter mesmo beleza tem o nosso grupo do telegram grupo geral ok quem quiser fazer o curso tem lá o curso treinamento é o treinamento black pill bitcoin black pill lá na hot martin mas depois vamos migrar a galera pra 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 pode deixar então Alan muito obrigado esse foi mais um episódio do bloco podcast se gostou não deixe de colocar 5 estrelinhas aqui pra gente ou deixar o like no youtube no canal do cripto tv se gostou e quiser enviar um satoxinho os enviem pra quinteiro arroba zebedi ponto gg ou se tiver no fontain é só enviar direto para o episódio ou fazer um boost com seu comentário tá bom e é isso ficamos por aqui e tchau